E aí pessoal, vamos trabalhar hoje aqui com vocês A aula de hoje é sobre equação do segundo grau completo Resolução pelo método de Basca, certo? Para se resolver uma equação de segundo grau completo Primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte As equações do segundo grau completo são aquelas formadas pelos coeficientes A, B e C E pelo método de Basca, tem professor que gosta de trabalhar uma fórmula só Eu gosto de fazer a fórmula dele separada Eu gosto de dividir ela em duas etapas A primeira etapa, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC E a segunda etapa, X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A Certo? Com base nisso, eu vou responder aqui, essa equação aqui, essa aqui na letra A Vou fazer isso aqui em dois vídeos Da letra A que nós temos aqui, X ao quadrado mais 2X menos 3 igual a 0 Então vamos responder ela aqui Copiar, X ao quadrado mais 2X menos 3 igual a 0 Nessa equação, quem é o coeficiente A, A é o valor que está na frente do X ao quadrado Como não tem nenhum número é porque vale 1 B, B é o valor que está na frente do X Então, 2, e C é o valor que vem sozinho, que no caso aqui vai ser menos 3, certo? Então o que é que o aluno tem que fazer aqui agora? Para resolver a primeira parte da forma, essa daqui, vou colocar para ver esse espaço aqui Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C Delta vai ser igual a B ao quadrado Quem é B nessa equação? 2, então eu coloco 2 ao quadrado Menos 4 vezes A Quem é A? 1 Vezes C, quem é C? Menos 3 Então o aluno coloca dentro de parênteses Porque o número negativo fica dentro de parênteses Delta vai ser igual a 2 ao quadrado 4 E essa conta aqui, jogo de sinais Como isso aqui é tudo uma multiplicação Menos com mais, menos Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 4 vezes 3, 12 Então Delta, nesse caso aqui, vai ser 16 Presta atenção em uma coisa que eu vou falar aqui para vocês agora Delta deu um número positivo maior que 1 Quando isso acontece, implica dizer que essa equação vai ter duas raízes diferentes Certo? Então agora, trabalhou a parte de Delta, eu vou para a segunda parte da forma Que é essa parte aqui, ó X é igual a menos B Mais ou menos raiz quadrada de Delta Sobre 2A E nessa parte aí eu vou ter, ó X vai ser igual a menos, que é da forma B Quanto vale B? 2 Mais ou menos raiz quadrada de Delta A gente acabou de calcular Delta Aqui é quanto? Dizer 6 Certo? Sobre 2 vezes A Quem é A? 1 Certo? Feito isso O que é que o aluno tem que fazer aqui agora? Vou fazer aqui do lado Porque o 4 está ficando pequeno Vou passar até para o lado do lado Certo? Então aqui, ó Agora o aluno vai significar essa forma X vai ser igual a menos 2 Mais ou menos Raiz quadrada de 16 é quanto? 4 Sobre 2 vezes 1 Que vai dar 2 Chegou aqui, ó O aluno agora vai ter que calcular 2 valores Ele vai calcular o famoso X linha e X duas linhas Um do X Ele vai ter esse segundo valor Com o sinal de mais E o outro X vai ter o segundo valor Com o sinal de menos Por isso que eu disse a vocês A gente chama X linha e X duas linhas Eu vou adotar o seguinte Eu como professor Costumo chamar X linha Pegar o valor positivo Mas o aluno pode pegar o negativo Fica aqui perto do aluno Portanto que ele faça Um com o sinal de mais E o outro com o sinal de menos Então eu repito aqui, ó Menos 2 Mais 4 Peguei o sinal de mais Certo? Vou passar a mão aqui no computador Que isso aí Então, ó Mais 4 Sobre 2 Então vai ser aqui, ó Resolvendo aqui de lado Menos 2 Com mais 4 2 Positivo Sobre 2 Que vai dar um total de 1 Achei a primeira raiz Dessa equação X duas linhas Como eu peguei Uma com o sinal positivo A outra tem que ser com o sinal negativo Então vai ficar Menos 2 Menos 4 Sobre 2 Menos 2 Com menos 4 Menos 6 Sobre 2 Que vai dar Menos 3 Achei a segunda raiz Dessa Equação Então aqui, ó Solução Certo? Começa sempre pelo número menor Menos 3 3 e 1 São as raízes Dessa Equação Ok? Então agora Vou Vou Passar vocês Vou fazer em dois Para não ficar muito longo Esse é o exemplo De uma equação Do segundo grau Com duas raízes Diferentes Um forte abraço A todos E o complemento Vem a seguir Vem a seguir Vem a seguir